Amistoso aqui do time Esporte Clube versus Cacique Nauas No campo da Cabec Obrigado a C.U.R. por convidar a gente aí pra participar desse amistoso bacana aqui no campo da Cabec Vamos com calma pessoal, quero acalmar com o seu Fica pra trás, desce pra trás Fica pra trás Olha a marcação Felipe, aqui Felipe Vamos até a calma, quero acalmar com o seu Não deixa ninguém sozinho de dar de marcado não Olha Vamos lá Davos aparece pra receber a bola Davos Eu, quero pegar a bola aí não Felipe, deixa aí, só pra trás E aí, passa pra receber e pede a bola Tem não Felipe, deixa aí E aí, beleza E aí, beleza É só pra brincar mesmo É escolher É porque o meu time vai com mais futsal, meu time, né É escolher É o time que a gente tem aí É o time que a gente tem aí É o time que a gente tem aí Vamos na bola Vamos na bola Não fazer falta não, vamos na bola É bom A gente tem uma juventude Tá praticando esse poste É, né, uma juventude É, a gente tem aí Foi, foi, foi 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 E aí, Wadi, quebra um, não dá pra ir, pô. Não vai aguentar não, Icla. 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 Chuta pra frente agora. Ei, seu Erdo. Seu Erdo. Vou trocar. Vem, Theo. Theo. Pessoal, essa bola não pode não, pode chutar ela. Ei, Alex, sai de primeira vez, Zeb. Ei, Azevedo. O cara posiciona esse time um pouco, os caras não vieram, tem que não formar direito. Tá? Tem que formar direito, os caras não vieram. Tem que fazer o Erdo do Voltais. Calma, calma, calma. Dois. De cabeça, hein, Alex? Valeu, valeu, sopa a mão. Dois. Pra quem? Pra eles. Pra eles. É o primeiro tempo. Os caras estão comendo chutar a bola? Pra chegar, então já posso me arrumar pra ir pro gol. Rapaz, Luiz, 5h42, Luiz. Pra tá 5h. 6h da onde, Luiz? Já chegaram, já posso me arrumar pra ir pro gol. Já chegaram, já posso começar me arrumar pra ir pro gol. Converse com o Valdir, não sei se ele quiser sair. Cuida, Luiz. Então só, não sei como ele vai fazer. O que é isso? Você está no peru para eles, pessoal! Eu vou tirar o Ico, porque ele está para lá e para cá. Vai lá que eu saí logo. Está na frente. Não, não tem nem desculpa não, eu quero dizer pra todo mundo chegar cedo. Não tem nem desculpa não, porque todas as escolas estão paradas. Ei, Gugus, queria marcar alguém aqui, fique à vontade meu amigo, vai marcar. A culpa é da marcação, não é dele não, não estou marcando ninguém. A culpa é de vocês que não estão marcando ninguém, eu já falei, vão morrer na peste que não começaram a marcar ninguém. Ei, isso aí não é culpa de goleiro não. Não bate culpa de goleiro não. Luiz, lugar do Davos. Davos, vem Davos. Calma, calma, calma. Tá cansado ele? Calma aí, fica aí. Não, Ica, tu não é dessa ponta, Ica. Não vai aguentar não, Ica. Tá doido, pô. Para. Ica, tá doido. Ica, tá doido, vai o Ica. Figa, Felipe. Figa, Felipe. Vai, 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 vai. Vete a camisa logo, rapaz. Vira, vira. Roberto Santos. O Alex tá morto aqui, ó. Ele entregou dois, tá? O Alex entregou dois gols. Ei, Aurimar. Controla o time, tá? Cadê o Aurimar, pô? Manda o Aurimar pegar a ponta, pô. Que legal. Ei, preta, agora eu tô aqui no Alec. Calma. Fala nossa posição, tá? Ai, como ia, eu tô aqui. Que legal, mano. Que legal. Ei, pô, tá doido. Pode tirar o Ica, mãe. Pode tirar o Ica, pô. Não, mano, pra tirar o Ica. É o Ica, o Ica tá deixando os caras doidos. O Ica tava aqui, tava ali, não sei onde é que o Ica fica não. O Ica não é zagueiro não. Eu acho que é que o Ica é dentro. Cês tão louco, é. Bora, olimar. Bora, bora, bora. Cruza, Luiz, cruza. Vai baixo, né, Luiz? Vem o Ica, bevão. Vem o Ica, pô.